Você disse, o inhame limpa o sangue, fortalece o sistema imunológico e evita malária, dengue e febre amarela. Só falta resolver os males do sexo. Resolve? Do sexo não sei. Pode ajudar. Pode ajudar. Mas você não sabe, como é que você diz que pode ajudar? Porque eu comecei a pensar aqui em como é que podia ajudar. Pode ajudar porque a pessoa se sente bem, porque a pessoa está, vamos dizer, protegida, mais protegida, está com a imunidade melhor. Há 16 anos você escreveu, só para mulheres. Quando é que sai só para homens? Na minha próxima encarnação. Só na próxima encarnação? É porque eu vou encarnar como homem, para descontar um pouco. Porque você não é capaz de achar, saber do que a gente é? Eu te conto, pergunta. Ah, mas você sabe, tem um feeling que é muito difícil. Porque são coisas assim que a gente tem que intuir, tem que vir de dentro, né? Mas, por exemplo, falar sobre mulher é muito mais difícil. Porque mulher é praticamente o futuro. Você nunca sabe o que ela vai ser. De repente ela é uma coisa, de repente ela já muda. Ela muda de novo, ela muda. É bipolar, é quadripolar. As mulheres são muito, realmente, um futuro. Você não sabe o que vai acontecer com a mulher. Mas você não está querendo dizer que os homens são tediosos. Eu acredito que os homens, eles ficam mais olhando as coisas para ver o que acontece. Bom, vamos lá. Com essas suas dezenas de livros de aconselhamento, você não se sente um pouco Madre Teresa de Calcutá? Às vezes. Mas tem alguma coisa concreta que você viu, que você ajudou, que as pessoas falaram? Eu melhorei por tua causa? No ano passado eu fiz um livro chamado Candidíase e a Praga, por causa do meu blog. Porque quando eu postei sobre Candidíase, que é um assunto que surgiu lá no Só para Mulheres, que você mencionou, quando eu postei sobre isso, foi uma enxurrada de me ajuda, pelo amor de Deus, estou perdendo meu casamento, não consigo mais transar, meu marido já não aguenta mais. Você vê como vocês são? Olha aqui, As Amargas não, hein? De quem é As Amargas não? As Amargas não, não sei. Você sabe, sim. E.S. de Albuquerque, Recife, quer saber qual a base científica em que repousa tudo isso que você escreve? Tudo na minha bibliografia. Todos os livros têm bibliografia, tudo que está no site tem bibliografia. Quem tiver de fato interessado e souber ler inglês, pode ir atrás que vai encontrar muito mais. Por que tem que saber inglês, hein? Porque a maior parte das minhas fontes é inglês. Você sabe que o Brasil é muito atrasado, né? Nesse quesito traduções, pesquisas e traduções. Então, sai um livro importantíssimo, 20 anos atrás, até hoje não está traduzido em português. Os estudantes de nutrição ou de medicina ou de terapias em geral, que quiserem se atualizar e não souberem inglês, vão ficar para trás. Vamos mudar um pouquinho, tirar a comida da sua cabeça, botar na sua cabeça outras coisas. O que você leu e gostou e o que você leu e não gostou? Eu gosto, li e gostei muito, por exemplo, de todos os livros do Kutzi, que eu li até agora. É o meu grande autor contemporâneo, muito bem traduzido. Acho que quase toda a obra dele, toda a obra dele já está publicada em português. E o que você leu e não gostou? Eu também não gostei. Tem que puxar muito pela memória agora, porque teve um livro outro dia que eu achei um absurdo, mas eu já esqueci o título, o autor e tudo. Paulo Coelho. Bom, a gente... Eu não li o Paulo Coelho, mas eu gosto do Paulo Coelho. Eu acho que ele é injustiçado. Ele é um autor literariamente menor, mas ele é um grande contador de histórias, faz sucesso no mundo inteiro. Gente, como é que isso não é respeitado e prestigiado? Porque não merece ser prestigiado. Como é que você gostaria de morrer? Em pé. Traduza isso. Puf! Ah! Fui. E se você não pensa que vai ficar no hospital com aquele negócio... Jamais, jamais serei internada. Digamos que haja reencarnação. Como é que você gostaria de voltar? Como uma borboleta. Essa aqui dura três dias? É. O que fez mais mal ao mundo? Os bancos, a religião, o poder... Quem fez mais mal ao mundo? Não sei se alguém fez mal ao mundo, se alguma dessas coisas fez mal ao mundo. Eu acho que a religião é uma forte candidata, mas ela se mistura com o poder. Quando eu penso na Idade Média, quando eu penso na Inquisição, por exemplo, eu vejo... A caça às bruxas. A caça às bruxas. Eu seria caçadíssima. Eu me identifico porque sou mulher, porque gosto de ervas, porque gosto de gatos, porque sou judinha. Bons motivos, né? Digamos o seguinte. Digamos que em um determinado dia você gostaria de falar alguma coisa e você não conseguiu falar. Ou não deixaram, ou aconteceu alguma coisa. Não foi possível que você quisesse falar. Este programa é o programa de maior liberdade que tem a televisão brasileira. Como devem ser todas as televisões públicas. Aliás, como devem ser todas as televisões. A liberdade é total para as pessoas falarem claramente tudo o que querem dizer. Este programa é livre. Então, aqui eu gostaria que você olhasse para aquela câmara e falasse tudo o que você gostaria de falar para as pessoas que você queira que ouçam. O que eu gostaria de falar e falo é para as pessoas pensarem mais e assumirem melhor as rédeas da saúde. É um direito de todos a saúde e é um dever de todos. A cada dia você pode começar a reconstruir a sua saúde para ser menos dependente. Não é porque é uma virtude, é porque é uma praticidade, é porque é uma vantagem até se quiser pensar em termos de vantagem. Você ter autonomia, você ter liberdade, você se conhecer, conhecer o seu corpo. Eu falo muito isso para as mulheres também. A alimentação está acabando com a gente. A candidíase, por exemplo, que é a queixa de mais de 60% das mulheres no hospital de referência em saúde da mulher aqui em São Paulo, ela também atinge os homens. E ela é chamada de artrite, ela é chamada de uma série de coisas, de síndrome de cólon irritável, de TPM, de uma série de coisas. E ela vem da comida. Então, melhorando um pouco a alimentação, tudo melhora. Isso é um passaporte para a vida, para a gente depender menos de médicos. Então, levante e dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Quando eu pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já pertence ao passado. Quando eu pronuncio a palavra silêncio, eu destruo o silêncio. Quando eu pronuncio a palavra nada, eu crio algo que não cabe no que ainda não existe. Então, levante e dá um abraço.